Olá, muito bom dia a partir de agora, tá começando 6 horas notícias aqui na tela da TV em Tempo. Aumenta aí meu querido Ricardo. Eita, Júlio Rodrigues, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês aqui todos os dias, segunda a sexta, a partir das 6 da manhã. A gente tem encontro marcado, claro, tomamos um café junto com muita informação. Vamos juntos até as 7 da manhã, trazendo aqui informações do trânsito, prestação de serviço. Vamos trazer também as principais notícias do dia. Tudo isso você confere aqui comigo, Márcio Paz Barreto, até as 7 da manhã. E muito obrigado aqui por você nos receber na sua casa, claro, todos os dias aqui. E participa comigo, você pode participar comigo através das redes sociais, você pode entrar lá no Facebook, TV em Tempo Online. Você pode entrar no nosso Instagram, TV em Tempo Online, participar com a gente, mandar mensagem. Se preferir mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, não é minha diretora? Pode mandar, né? Tá liberado. A partir de agora você já pode mandar aí por 99327-6649. 99327-6649. Eu tô esperando a sua foto, a sua mensagem, pra que a gente possa interagir nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. É, meu amigo. E vamos começar com imagens de algum ponto da cidade. Me traz imagem aí. Cadê? Traz aí, Gisele. Olha aí, tá escuro ainda, hein? Tá escuro. Avenida Boulevard Álvaro Maia, 6 e 3. Céu aí, tá escuro, mas a previsão é de sol. Porém, pancadas de chuva ao longo do dia, ao longo dessa quinta-feira. É o que eu sempre digo, saia preparado, porque uma hora a chuva cai, meu amigo. E aí você pode, pode, não pode ser pego desprevenido, né? Saia com um guarda-chuva, com uma capinha, né? De chuva pra se prevenir aí nessa previsão. Que aí, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima é de 23, 24 graus e a máxima 32, 33 graus. Não vai fazer muito calor, não. Pelo menos é o que a gente espera, que o dia fique ameno. Fique ameno, o céu nublado, igual o que tá aqui atrás. Mas, mas, saia prevenido, saia prevenido. Ó, lembrando, hein? Hoje tem muita informação de carnaval, tem prestação de serviço, tem vaga pra emprego. Tudo isso a gente vai trazer daqui a pouquinho, nos 6 Horas Notícias, tá bom? Mas a gente começa falando dos casos de polícia. Veja, o Vitor Massulo fez um balanço que aconteceu ontem. Um dos assuntos é de um jovem de 19 anos que foi executado com oito tiros na noite de ontem, no bairro da Paz. O nome não condiz com a realidade dos moradores do bairro. A vítima já tinha passagem pela polícia, segundo os investigadores e a polícia militar, pelo crime de roubo. O Vitor traz os detalhes aqui na tela dos 6 Horas. O crime aconteceu dentro desta casa, na rua Amazonino Mendes, bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. Os policiais da 17ª CICOM foram acionados para ocorrência. A vítima estava nessa motocicleta que veio do município de Urucurituba. O veículo foi roubado no Parque 10. A vítima foi identificada como Bruno de Souza Lima, de apenas 19 anos. Segundo a polícia, Bruno já tinha duas passagens por roubo. Ele foi abordado por dois homens ainda não identificados que o perseguiram. Na tentativa de se defender, ele entrou nesta casa e invadiu a residência. Os homens também entraram e efetuaram disparos de arma de fogo contra Bruno. O corpo dele foi encontrado embaixo de uma cama. A viatura do setor 6242 foi acionada via CIOPES, né? De que havia um homicídio aqui na rua Amazonino Mendes, no bairro da Paz. Chegando ao local, nós fizemos um levantamento aí com um relato de populares de que uma motocicleta com dois ocupantes vinha perseguindo a vítima, que também estava num veículo, uma motocicleta roubada, com restrição de roubo. Nós fizemos o levantamento, esse veículo foi roubado aí pela parte da tarde, lá na área do Parque 10. A vítima, que é o Bruno de Souza, ele invadiu uma residência, né? E os dois elementos invadiram em seguida e efetuaram mais de dez disparos, vindo a pegar aí sete ou oito no levantamento feito pela perícia. Quanto à vítima, nós verificamos aí perante o sistema do CIOPES que ele tem pequenos delitos, né? Alguns roubos, alguns furtos e é bem conhecido aqui na área do bairro da Paz. E agora o caso está na mão aí da delegacia especializada de homicídios e sequestros. No local do crime, a perícia encontrou diversos projéteis. Por meio das câmeras de segurança, os suspeitos do crime podem ser identificados. A delegacia de homicídios investiga o caso. O corpo de Bruno foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Olha, esse é mais um caso que segue para ser investigado pela polícia civil, pela delegacia de homicídios, para tentar encontrar o autor. Todo mundo sabe que em vários bairros da cidade a onda de insegurança é muito grande. Só que para ajudar o combate à criminalidade, o governador Wilson Lima entregou, na manhã de ontem, equipamentos para a Força de Segurança Pública do Estado. O investimento foi de mais de 3 milhões de reais. Você confere agora na reportagem da Patrícia de Paula aqui na tela dos 6 Horas. Os 140 novos equipamentos destinados à polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros e Instituto Integrado de Ensino e Segurança Pública foram comprados com recursos próprios, doações e convênios com o governo federal, segundo o governador. No início desse ano, nós percebemos uma movimentação das organizações criminosas, daquelas que lidam com a questão do tráfico de drogas. E eu fui à Brasília pedir apoio do Ministério da Justiça e conversei com o ministro Sérgio Moro. Entre os itens entregues estão lanchas como essa, que são lanchas blindadas para combater o narcotráfico nos rios da Amazônia. E determinei também ao secretário de Segurança Pública que use todos os recursos de inteligência, todos os recursos letais, até o que a legislação nos permitir para sufocar essa história do tráfico de drogas que tem resultado na maioria dos crimes que acontecem na capital. Mais de 80% dos assassinatos tem relação com o tráfico de drogas, sobretudo nessas questões que acontecem nos rios aqui do Amazonas. Com o reforço nos equipamentos, o governo acredita que o policiamento será mais efetivo, tanto aqui na capital quanto nos principais municípios do interior. Olha, a gente espera realmente que essas medidas diminuam a onda de criminalidade. Porque além disso, o governo precisa chamar mais policiais, precisa fazer concurso público, aumentar o efetivo da polícia. A estrutura começa a melhorar a partir de agora, com esses investimentos. Viaturas, né? Porque eu gostei da fala do governador ontem, quando ele disse que vai para bater de frente com o crime. E é assim que tem que ser feito. Não tem que tratar criminoso dando cafezinho, pão com manteiga, um misto. Não! Criminoso para trabalhar de forma severa, com rigor. Tem que bater de frente, mostrar quem manda no Estado. E eu gosto quando esses investimentos chegam, quando a mudança ocorre, mudança para melhor. A gente já está vendo aí que a delegada geral já está lá, né? Acompanhando todo esse processo aí de melhoria na segurança, para combater de frente, bater de frente com o crime organizado. Parabéns ao governador e a gente espera que isso aí dê resultado positivo na segurança pública aqui do Amazonas. Olha, a regulamentação do transporte hidroviário foi um tema também na Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa do Amazonas. O assunto já é antigo, né? Só que, dessa vez, devem participar dessas discussões sindicatos, armadores e todos os envolvidos no setor. Segundo os deputados, 80% do transporte aos municípios é por meio fluvial. E que pelo menos 2,5 milhões de pessoas por ano utilizam o serviço de transporte hidroviário aqui na região. A ideia é aprovar essa regulamentação do transporte hidroviário. Assim como acontece no estado vizinho aqui do Pará, que já tem sua regulamentação concretizada. A mensagem vai receber relator e vai tramitar nas comissões técnicas da Casa Legislativa, da Assembleia. Durante esse trâmite, devem acontecer reuniões e também devem acontecer audiências públicas, né? Com todos os envolvidos na atividade aqui no Amazonas. Agora, o que eu ressalto é que um dos pontos positivos dessa regulamentação, e eu espero que seja realmente regulamentado, é que os pequenos empresários vão poder contar com incentivos, né? Como a redução do ICMS na compra do diesel. E é outro assunto que está sendo debatido lá na Assembleia e já já a gente vai trazer detalhes sobre isso. E também incentivos para créditos junto aos órgãos do governo. Ou seja, um setor que deve ser fomentado pelo governo para ajudar nesse transporte hidroviário, tão sonhado pela população do Amazonas. A gente sabe que os nossos rios são nossas estradas. O nosso estado é diferenciado do resto do país. E com certeza deve ter apoio federal, deve ter apoio estadual. Agora precisa ser regulamentada essa atividade para que tudo aconteça de forma positiva para a população. Olha só, falei sobre o estudo sobre o impacto na redução da líquida do ICMS sobre o preço do combustível, né? Está sendo debatido na Assembleia. E esse estudo foi apresentado durante uma reunião que aconteceu entre motoristas profissionais e os deputados estaduais ontem na sede da Assembleia. O Taciso Lime, nosso repórter, acompanhou essa audiência, essa reunião e traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas. A audiência foi agendada depois do protesto de um caminhoneiro que se algemou na frente da Assembleia Legislativa. Para ele, a reunião foi apenas o começo da luta. Eu espero que realmente a gente tenha êxito, né? Porque do contrário, a gente vai ser obrigado a ter uma paralisação bem próxima aí. Durante a audiência, autoridades e especialistas em economia falaram. Um ponto que foi abordado foi unanimidade. Os impostos que são cobrados em cima dos combustíveis são altos demais. Agora, o que será feito para reduzir esses valores ficará para outras reuniões. Este deputado apresentou um estudo sobre o impacto da redução da alíquota do ICMS sobre combustíveis. Eu entendo que zerar é impossível. Agora, reduzir é possível. É possível com diálogo, com entendimento. Não com briga. Brigar de um lado, brigar de outro, não vai resolver. O que resolve é cada um ver até quanto pode reduzir. O presidente da casa disse que o local é democrático e aberto a reuniões e falou sobre o futuro da discussão. Nós vamos convidar aqui os representantes, todos esses, as instituições e representantes de classe, para uma reunião com a Cefaz, apresentar o resumo, apresentar o resumo do que foi colocado aqui. E, acima de tudo, nós vamos também procurar a ajuda do governo federal. O que será o ICMS? Olha, eu gosto quando a Assembleia se posiciona dessa forma, ouvindo a população e colocando a sua opinião. E eu já venho falando isso sobre essa ideia de se zerar o ICMS, que isso aí não é saudável para a economia do Estado. Como o deputado Serafim falou, existe a possibilidade de reduzir? Existe. Dá para fazer? Dá para fazer. Agora, precisa ter boa vontade dos políticos e também do governo. Vai ter que ceder de um lado para poder ajudar todo mundo. Porque não é só a alíquota do ICMS, não é só em cima dos combustíveis. Vai em cima também do gás, gasolina, diesel e o restante das atividades. Isso é bom para a população. É bom para a população e é bom para quem trabalha no setor. Olha, no início da manhã de quarta-feira, um ônibus da empresa Amatur tombou, na margem da BR-230 Transamazônica, nas proximidades da Reserva Indígena, no quilômetro 180. Você está vendo as imagens que foram enviadas para a nossa equipe de produção? E segundo informações, não houve feridos. É, no quilômetro 150. Segundo informações, não houve feridos e todos os passageiros já estão em Santo Antônio do Matupi. Segundo relatos dos passageiros, o ônibus tombou quando o motorista tentava passar pelo melhor trecho daquele lugar, da rodovia. Motoristas afirmam que esse pedaço da estrada é todo cheio de inclinações e que constantemente cede devido às fortes chuvas que caem na região nesse período do ano. Ou seja, é muito perigoso. Então, é importante o motorista estar sempre atento. Sempre atento que essas estradas no Amazonas são realmente grandes, grandes ciladas. BR-319, né? A BR-230. Graças a Deus que ninguém ficou ferido gravemente. Vamos falar de coisa boa? Carnaval de rua 2020, meu amigo. É! Com as festas de carnaval, algumas doenças acabam tendo um crescimento no número de casos. Uma delas, fique bem atento, hein? Uma delas é a mononucleose. Você já ouviu falar? Então, você que gosta de beijar durante o carnaval, se liga na informação da Bárbara Mitoso aqui na tela dos 6 horas. SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Nossa equipe foi às ruas para verificar se as pessoas sabem o que é a mononucleose. Você sabe o que é mononucleose? Não. Não, nunca tinha ouvido falar. E você, já ouviu falar nessa doença? Sabe como ela é transmitida? Esta especialista explica. A mononucleose é popularmente conhecida como a doença do beijo. Ela se dá pelo vírus, que se chama o vírus Epstein-Barr, ativo no usuário. E quando a gente tem um contato com uma pessoa que não teve uma infecção pelo Epstein-Barr e por algum efeito ela tem uma imunidade baixa, ela acaba desenvolvendo através da saliva. Nessa época das festas de carnaval, a doença do beijo acaba tendo um crescimento no número de casos. E para os foliões brincarem com segurança, é preciso que fiquem atentos quanto às formas de prevenção. E para saber se você já teve ou está com mononucleose, os sintomas da doença do beijo são dor de garganta, fadiga, inchaço dos glândulos linfáticos, tosse, perda de apetite e, em casos mais raros, inflamação do fígado e até uma hipertrofia do baço. Para a doença do beijo, não existe um remédio específico. O tratamento é feito com antitérmicos, antialérgicos, anti-inflamatórios e bastante repouso. Porém, como os sintomas são bem parecidos com os de outras doenças, é preciso procurar um médico para poder receber o diagnóstico correto. SBT Amazonas Folia. Bebem Tempo. Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. É, meu amigo, são dicas que a gente traz para você brincar o carnaval de forma segura. Se liga porque ainda vamos trazer muitas informações para esse carnaval de 2020, hein? Olha, e durante o primeiro dia de júri popular de Josias de Oliveira Alves, acusado de jogar e matar o filho, um bebê de 4 meses no Rio Negro, o réu e testemunhas foram vindas nesta quarta-feira. Já, já eu vou trazer os detalhes do que aconteceu no fórum sobre esse assunto aí. Logo depois do intervalo. Não saia daí. Eu volto já. E aí 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 O que é isso?